Hoje eu vou dar uma dica de um filmaço que tá de graça aqui no YouTube, é um dos melhores filmes de suspense psicológico que eu vi nos últimos anos, ele foi muito aclamado pela crítica, fica comigo pra você conhecer, o link pra você assistir vai ficar logo aí embaixo, é só dar o play e ver de graça. Eu sou o Marcos, esse aqui é o Mover, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tem dicas de séries e filmes toda semana sem falta, é isso, vamos pro vídeo. Até a Morte, Sobreviver é a Melhor Vingança é um filme de suspense lançado em 2021, protagonizado pela Megan Fox e é considerado o melhor filme da atriz até hoje, foi realmente bastante aclamado tanto pela crítica quanto pelo público. Ele é uma montanha-russa de emoções, cheias de surpresa e reviravoltas, que vai te manter preso na tela do começo ao fim. Na trama, Megan interpreta a Emma, uma mulher que se encontra algemada ao seu marido morto em uma cabana isolada na floresta. Com poucos recursos e sem ninguém por perto para ajudá-la, Emma deve lutar pela sobrevivência enquanto tenta desvendar o mistério que a colocou nessa situação. Basicamente, o seu marido vai armar esse plano, algemá-la com ele e depois tirar sua própria vida, ela não vai entender nada e além disso, vão ter outras grandes ameaças que ela vai precisar sobreviver. Até a morte, Sobreviver é a Melhor Vingança é um filme intenso e emocionante, que com certeza vai te manter preso na tela. Se você é fã de suspense psicológico e principalmente reviravoltas surpreendentes, esse aqui definitivamente é um filme que você precisa assistir. No Rotten Tomatoes, o filme tem uma classificação de 90% de aprovação por parte da crítica e segundo o New York Times, esse aqui foi um dos grandes lançamentos de 2021, considerando todo e qualquer estilo de filme, mostrando que Até a Morte é realmente um dos grandes filmes dos últimos anos. O interessante é que a Megan Fox passou por um intenso treinamento físico para se preparar para o papel, já que muitas das cenas desse filme envolvem lutas corporais e ação intensa. Isso quer dizer que a Megan Fox realmente se dedicou a fazer esse filme. No final das contas, Até a Morte é um filme que certamente vai agradar os fãs de suspense e ação. Com um ótimo desempenho da Megan Fox, na minha opinião, o melhor da sua carreira, com certeza, a trama vai te arrepiar. Não deixa de ver, o link tá bem aí embaixo, é só dar o play, a qualidade tá muito boa. E se preparem para um filme cheio de surpresas. E se preparem para um filme que o 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 filme que Obrigado.